Oi gente, tudo bem? Eu não consegui finalizar o vídeo aquele sábado, tá? Que eu saí pra ir de Caxias com o Everton. Porque, ai, caminhando ele não queria fazer vídeo e aí eu não finalizei porque a gente caminhou, caminhou, comprou o que tinha que comprar e voltamos pra casa. Foi uma viagem meio rápida, né? Então, domingo a gente pegou o dia pra descansar e aí agora eu vim finalizar o vídeo, tá? Pra vocês e logo em seguida tem outro vídeo porque eu tô saindo pra viajar e aí eu conto pra vocês onde é que eu tô indo e o que eu estou indo fazer, tá? Beijo, até o próximo vídeo.